Olá, seja bem-vindo ao canal Libras A2. Aqui você aprende tudo sobre Libras no contexto religioso cristão. Meu nome é Gesiel Santana, seja muito bem-vindo à nossa sala de aula. Se você está aqui pela primeira vez, não esquece de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever em nosso canal, se você ainda não é inscrito. Bora para o conteúdo. Olá, seja bem-vindo à nossa aula. Hoje, agora, nesse exato momento, estaremos falando um pouco sobre os livros históricos. É um compilado de livros que está na Bíblia e quando a gente consegue compreender a gama disso, o que está por trás disso, fica fácil de a gente sinalizar dentro dessas temáticas. Por exemplo, quando a gente vai olhar textos como esse, olha só, Josué, Juízes, Putz, Samuel, Samuel, Reis, Reis, Crônicas, Crônicas, Esdras, Nemi e Esther, são conglomerados de livros que são chamados de livros históricos. É bem dentro dessas histórias que você vai encontrar o povo indo e tomando posse da terra prometida no livro de Josué. Mostra os juízes que tomaram conta do povo de Israel e cuidaram do povo, administrando, porque nesse momento ainda não existia um rei. Depois tem a história de Ruth, de Boaz, uma história maravilhosa e bonita. Depois mostra a questão de 1º e 2º Samuel, mostrando como foi essa transição aí do povo de sair da questão da teocracia, de Deus cuidando do povo. Eles mudaram para a monarquia, reis agora administrando, 1º rei Saúl, depois Davi, depois Salomão. Enfim, a gente vai conseguindo e vendo história, histórico sobre isso. Histórias dentro desses livros, de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Histórias dos reis de Israel, como que foi essa divisão, a briga do povo, norte e sul, como que funcionou tudo isso. Também a gente vê as histórias de Esda, de Nemias, a reconstrução do templo, a reconstrução dos muros, juntamente com Nemias, todo esse conglomerado de esforços para trazer uma restauração para a cidade de Jerusalém, depois do cativeiro, que é contado nos livros históricos. E também tem a história do livro de sério, uma história muito emblemática. E é muito interessante quando a gente consegue entender pelo menos um resumo do que se trata cada livro. Porque, como eu disse na aula sobre o Pentateuco, isso facilita na hora da nossa interpretação. Então, quando a gente fala em livros históricos, a gente sabe que vai ter histórias relacionadas aí. Vai ter histórias, por exemplo, da Travessia do Jordão, da Queda dos Muros de Jericó, a história de Davi e Golias, Davi e Jônatas, a história de Saúl como rei, a história de Salomão, a história do reinado de Salomão, a prosperidade do reinado de Salomão, a história de vários reis, como Josias, como Joás, como Ezequias, enfim, vários reis. A gente vai conseguindo ver dentro dessas histórias, a história de Esa, de Nemias, de Esther. São livros históricos e é muito importante que tenhamos uma noção do que se trata cada livro desse. para na hora da interpretação a gente não travar, não esquecer e não dar um branco. Isso aí vai ser de grande valia para nós. Espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui embaixo se você gostou dessa aula ou se teve algum feedback que você queira acrescentar. Um grande abraço e até a próxima aula. Finalizando mais um conteúdo maravilhoso preparado com muito carinho para você que tem o desejo de ser fluente em Libras na sua igreja, melhorar seus louvores, as técnicas de interpretação de pregações, cultos, para estar alcançando os surdos da melhor maneira possível, utilizando as suas mãos como ferramenta. Muito obrigado por estar assistindo o nosso conteúdo. Só não esqueça, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Se deseja mais informações sobre os nossos cursos, sobre todas as informações que a gente procura ter nas redes sociais, está aqui na descrição. Não esqueça de se informar por aqui. Um grande abraço, até a próxima. Deus abençoe. Tchau, tchau.